A Agência Nacional de Energia Elétrica realizou um leilão de novas linhas de transmissão. A previsão de investimentos no setor é de 15 bilhões de reais. O leilão foi realizado na sede da B3 em São Paulo e transmitido via internet. Ao todo, foram leiloados 13 lotes de linhas de transmissão. As empresas vencedoras ofereceram as menores propostas de receita anual. Isso significa tarifas menores para os consumidores. Nós estamos falando aqui de um leilão que traz uma solução para algumas áreas que vêm sendo discutidas há muito tempo no Brasil, como o norte de Minas Gerais. As empresas deverão construir mais de 5.400 quilômetros de linhas de transmissão nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. O prazo para a conclusão das novas obras das linhas de transmissão é de até 5 anos, a partir da assinatura dos contratos. A expectativa do governo federal é que sejam gerados 30 mil empregos diretos durante a execução das obras. As obras aqui concedidas irão contribuir de maneira relevante com a continuidade da operação confiável do Sistema Interligado Nacional. Segundo o governo, as novas linhas vão melhorar as condições de fornecimento de energia em todo o país, principalmente na região norte. Esse setor será fundamental para o desenvolvimento e investimento que o nosso país irá receber nos próximos anos.